Como a experiência universitária pode transformar meu futuro? A graduação PRO pra mim foi uma novidade que entrou agora no mercado e eu acho que se aplica muito a mim porque ela foca mais no nosso desenvolvimento pessoal. Então eu aprendo muito mais sobre mim, a como lidar com os outros, a união entre os colegas. A melhor vantagem que eu tive com o modelo híbrido foi poder encaixar minha rotina com os estudos. Poder estudar no meu momento de tranquilidade me dá autonomia pra estudar melhor, ler melhor e poder usufruir do meu tempo a favor do meu ensino. Minha principal expectativa pra entrar no curso era então me inserir no mercado de trabalho nessa área de tecnologia, o que eu consegui fazer logo no início, mesmo estando só dois semestres no curso e também ingressar mais a fundo na área de empreendedorismo, o que as disciplinas com certeza me auxiliaram. Eu acredito que isso me qualifica enquanto profissional, né? Conhecendo um pouco a teoria e também a prática dentro do curso de graduação, eu já chego no mercado de trabalho com mais ferramentas do que se eu não tivesse feito. Em março de 2020 eu mudei pro Rio de Janeiro pra estudar ciência política e desde o início da minha jornada acadêmica eu não me sentia satisfeita em cursar só uma faculdade. Isso me gerou o dilema de como conciliar duas universidades em dois estados diferentes. E foi aí que eu conheci então a modalidade EAD e pude me aproximar e dar uma chance pra essa modalidade que me surpreendeu enormemente. Não existe uma única resposta, não existe resposta certa, mas é através do conhecimento que você vai encontrar aquelas que se conectam com seus planos e seu momento de vida. E na Unisinos você pode fazer isso em uma graduação que combina com o seu propósito. Aqui a gente sabe que se a vida pergunta, o conhecimento responde. Vem pra Unisinos. As inscrições para a graduação estão abertas. Unisinos. Desafie o amanhã.